Olá pessoal e a câmera já está mal, ótimo não é? Tá, tá bom. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial. Primeiro que eu não quero enrolar muito neste vídeo, porque senão já sei que o vídeo vai ficar meia hora ou mais. Por isso, vamos lá. Bom, como vocês já viram no título, hoje estou finalmente aqui para trazer de volta os gameplays aqui ao meu canal. É verdade, para quem já segue o meu canal aqui há um tempinho, sabe que eu tinha uma série de Sims 4, só que eu parei. E se vocês... E se vocês querem saber todos os motivos, porque é que eu parei de fazer a minha série de Sims 4, porque é que eu vou voltar agora e isso tudo, eu gravei um vídeo só para falar sobre isso, vai estar aqui nos cards ou na descrição, vocês procurem aí, vai estar para aí, tá? Bom, hoje finalmente eu vou voltar aqui com a minha série de Sims, para quem não sabe, eu amo muito o coração de Sims, para mim é o melhor jogo. Continuando. E hoje está aqui o primeiro episódio da nossa nova série aqui no canal de Sims 3. Bom, então, no episódio de hoje, como eu disse, vai ser o primeiro, então hoje basicamente o que nós vamos fazer aqui no jogo é criar o personagem. Bom, então como eu estava a dizer, hoje eu vou criar então a nossa personagem, que vai ser a nossa protagonista aqui da nossa série. E eu estive a pensar, não é? Estive a debater-me aqui estes dias, e eu pensei assim, ah, isto que tinha piada, não era? Era fazer-me a mim, não é? Porque assim, ia ter mais piada, não é? Ser eu fazer-me no Sims, porque sempre que eu faço assim, sempre que eu vou jogar Sims, quem eu faço para jogar sou eu própria. Só que eu já tenho uma boneca minha, já criei aqui, neste jogo, a mim. E não estava a filmar, não é? Ou seja, já é um jogo particular que eu já jogo, que sou eu. E acho que não tinha muita piada de eu estar a criar outra vez a mim, porque já tenho lá uma e ia ficar muito estranho, por isso eu decidi que não vou fazer a mim. Pelo menos nesta série e com este jogo eu não vou fazer a mim para já, tá? Mas eu pensei, ah, quem é que eu vou fazer então? Assim, tem piada é fazer alguém conhecido, eu não vou fazer assim, assim, acho que tinha mais piada eu criar uma personagem que existe na minha vida, não é? Uma pessoa que existe na minha vida para jogarmos aqui nos Sims, do que fazer um sim qualquer. Pelo menos eu achei assim, não é? Eu não sei porquê. Bom, e foi aí que fez-se luz no meu cérebro e eu vou fazer a Conchita. É verdade, a nossa protagonista aqui na nossa série de Sims 3 vai ser a minha gata. É verdade, para quem não sabe, eu tenho uma gata, o nome dela é Conchita, vai estar aqui a aparecer uma fotografia dela. Olhem só como ela é fofa. Fofa só de aparência, por personalidade de filhos. Então, eu decidi que eu vou fazer a Conchita em versão humana, não é? Em princípio. Vai ser ela a nossa protagonista da nossa série de Sims 3. Bom, então, e é isso, agora eu vou entrar aqui no jogo e vamos criar a Conchita, ela vai ser a nossa protagonista. Hoje é o primeiro episódio, no próximo episódio vamos fazer a casa dela. A Conchita vai para a universidade, vai tirar um curso, vai ser uma mulher independente, forte e é isso. Bom, e sem mais demoras, vamos lá. Bom, já temos aqui então o nosso joguinho, não é? Maravilhoso. E assim, vamos começar por escolher uma cidade para a Conchita viver, não é mesmo? Ora, temos a Palosa Plains, mas isto é mais uma cidade do campo, porque a minha Conchita vive num sítio assim, cidade... Bom, olha... Ah não, esta é dos vampiros, não, 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 não. Temos esta, temos a Santa Cidade de Valeu e temos a... Não, calma, há uma que eu escolho sempre, é uma de noite. Onde é que isto está? Esta aqui, esta cidade aqui é a que eu escolho sempre quando jogo Sims 3, porque acho que é a cidade mais completa. Mas eu queria pôr uma de frente agora, para jogar com a Conchita. Isto também dá para mudar depois, não é? Por isso, olhem, vai a... Vai esta, a Twinbrook mesmo, acho que nunca joguei nesta aqui. Vamos aqui ao certinho. E assim, como eu estava a ver, eu tenho que fazer um plano da vida da Conchita, porque eu quero que ela seja muito bem sucedida na vida. Oh meu Deus, vou fazer-lhe uma gata e chamar-lhe Isaura. Já anda para ir a casa outra vez. Sim, eu vou fazer-lhe uma gata e chamar-lhe Isaura. Isso é muito bobo. A Conchita vai ter uma gata chamada Isaura. É, vocês veem que eu sou uma gata, não é? Ah, é verdade, só para informar que eu tenho o Sims 3 com todas as expansões, tá? Mesmo todas as expansões, todos os packs de acessórios. Inclusive, eu já instalei algumas coisas da internet, algumas roupas assim da internet. Por isso, temos aqui o jogo completíssimo. Que assim, eu já passei muitas tardes a jogar isto e eu ainda não descobri 1% do jogo. Porque este jogo aqui é incrível, ele é muito, muito, muito completo mesmo. Ah, não se esqueçam também de deixarem aí embaixo sugestões de coisas que vocês querem. Ah, meu Deus, já está. Espera, estamos aqui a chegar à cidade, porque já não me lembro o nome. Twinbrook, acho que é. Ai, que linda. Temos aqui um pequeno contratempo e a cadeia também não está a ajudar, mas já estou aqui de volta. Bom, então, pessoal, já estamos aqui no nosso bendito criar um sim e vamos lá começar a criar a nossa concheita. Como eu disse, este episódio eu vou ser só eu a criar a bendita da gata, não é? A gente gosta tanto dela que até fazemos ela nos Sims. Vejam bem que quantidade de amor. E depois ela arranha-nos em troca. Mas bom, vamos começar. E assim, eu não vou pôr, como eu fiz nos outros gameplays, assim, eu a falar enquanto faço a concheita, porque senão ia ficar muito tempo. Por isso agora, enquanto eu a faço, vai passar aí na vossa tela, não é? Um time-lapzinho de tudo. Quando estiver tudo feito, eu mostro aqui para vocês, tá? Então, bora. E aí E aí E aí Então pessoal, já está a conchita prontíssima E assim ficou incrível, maravilhosa, perfeitamente perfeita E vamos lá conhecê-la, não é? Bom amigas, aqui está, olhem só como é perfeita Ai, é a conchita Assim, vocês podem não achar muito parecida, mas é que eu já convivo com a conchita Não é aqui em casa, há mais de 4 anos Por isso, eu tenho uma visão mais perisférica dela Não sei o que é que significa perisférica, mas pronto Então, aqui está a minha conchita Assim, eu demorei meia hora a fazê-la, o que é o tempo normal de eu fazer um sim Aliás, eu acho que até me costumo demorar mais Assim, muitas vezes demora uma hora a fazer uma coisa assim Mas este até foi bem simples, porque eu já sei como é que é a conchita, não é? Bom, então agora vou fazer aqui uma pequena e breve descrição Assim, eu optei por um... Eu optei por um tom de pele mais castanho, mais moreno, não é? Porque eu acho que a conchita, se fosse de uma maneira assim mais morena, não é? Porque a cor da conchita é assim meio cinzenta, castanha, assim Como vocês veem, o cabelo dela eu fiz mesmo isto Porque primeiro eu estava a pensar de fazer a conchita com o cabelo castanho Porque sempre que eu imagino a conchita humana, é assim com o cabelo castanho Mas depois eu comecei a pensar, ah, mas o pelo da conchita não é castanho A conchita tem o cabelo, o pelo cinzento, não é? Cinzento, castanho, preto, dourado Então eu pus todas estas cores aqui no cabelo dela Pus-lhe assim esta camisa, não é? Que na verdade é um body, por si Eu descarreguei esta aqui da internet E eu estive a personalizar lá, porque eles tínhamos a personalizar com a cor que nós quisermos Tu, 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 desde roupa, cabelos, sofás, tudo, microondas Até eu pus esta cor assim, tu, tu, naturalidades creme, assim com as de conchita Ah, eu pus-lhe um cabelo curto, porquê? Eu tenho ideia de lhe ter posto um cabelo comprido? Não sei Agora fica este aqui, porque eu pensei em pôr este e pôs o outro, não sei Bom, esta é a roupa formal da conchita Eu pus-lhe um vestidinho, assim, bordou com o colar e com os espadas Ela está bem xida Com o seu cabelo cinzento Pode parecer ao início um pouco estranho, não é? Porque pode parecer que ela é assim, já está com cabelos brancos e tal, mas eu acho que significa que é muito mais pedra, não é? Do que pôr o cabelo castanha, assim é mesmo o Conchita. Bom, depois, roupa de dormir, não é? Para dormir. A Conchita tem uma camisa de dormir muito rica, como vocês podem deitar sem maquilhagem, não é? Porque dormir com maquilhagem não vai sair. Bom, então a Conchita tem esta camisa de dormir que eu escolhi. Ah, também dizendo que isto é a roupa de verão, porque com estas estações, não é? À medida que as estações vão mudar, nós temos que mudar a roupa, senão é um shimps. Podem ficar constipados, podem apanhar a gripe e podem ir para o hospital. É, este jogo é muito realista. Bom, esta é a roupa de esporte da Conchita. Eu adorei a blusa, porque para quem não sabe, eu adoro blusas que têm a barriga à mostra. Ah, e já agora, vai a já... Para quem não sabe, eu adoro barrigas com blusas à mostra. Para quem não sabe, eu adoro blusas com barrigas à mostra. E já agora, sigam-me lá no meu Instagram, tá? Vai estar aqui a aparecer, sigam. Eu ponho várias fotografias, escrevo mensagens. Assim, para mim o Instagram é como se fosse um... Um sítio onde eu posso partilhar as minhas ideias com vocês, por isso sigam lá. E não se esqueçam já de deixar o vosso like neste vídeo e de se inscreverem, tá? Tá? Não se esqueçam. É só ir lá em baixo, aí em baixo. E se inscreverem, estamos quase cá aos 300 inscritos. E deixem também o vosso like para eu saber se vocês gostam destes gameplays. E mais uma vez, vai-me a seguir no Instagram, tá? Que agora ando a pôr muitas coisas, muitas fotografias de Tumblr. E assim, eu gosto muito do Instagram, por isso vai lá. Então, esta aqui é a roupa de esporte da Conchita. Esta blusa aqui que eu adorei. Estas calças e estes tés. Depois, ai, cabelo solto, né? Porque eu adoro, assim, nas aulas de construção física, por mim andava sempre cabelo solto. Bom, e o biquíni da Conchita? Aqui está ele, olha. Não dá para ver muito bem o cabelo do cabelo, nem. Mas eu pus, assim, uma parte de cima preta, assim, normal. E estes calções, muito giro. Ok, antes que se perguntei o que é aquilo que ela tem na cabeça, eu já explico. Este time se precisa de uma roupa para quando é inverno, para ir na rua, isso tudo. E aqui está a roupa que eu fiz para a Conchita. Olha, ela tem um gorro. Eu fui à procura de um gorro para ela. Só que eu encontrei isto aqui. Que é, porque há aqui o fato completo de cachorro quente. E isto é a parte de cima, que é uma salsicha. Então, o gorro de inverno da Conchita é uma salsicha. E é isto, nos outfits da Conchita, são estes os outfits completos da Conchita. Depois, os traços, eu pus os seguintes traços. Eu pus que ela adora estar lá fora, não é? Porque ela é um gato. Então, pus que ela é diva, porque sim, a Conchita é diva. Pus também que ela era irresistível, porque... Pô, se aquela gata é mesmo irresistível, desculpem lá. Por isso, a pus também é irresistível, porque a Conchita já é linda. E se ela fosse uma mulher, também era, por isso é isso. Namoradeira também, porque a Conchita tem ar disso. E sortuda, porque aquela gata é muito sortuda. Desculpa lá, mas ela é sortuda. O amor que nós damos já é motivo suficiente para ela ser sortuda. Bom, e depois, as coisas na personalidade ainda da Conchita, eu pus como comida favorita. Já que não via tâmaras, não é? Porque para quem não sabe, a Conchita é completamente louca por tâmaras, sim, tâmaras. Ela tem um historial muito grande de aventuras com tâmaras. Como não via tâmaras, eu pus perninhas de rã, porque eu acho que a Conchita gosta disso. Ela já apareceu cá em casa com alguns animais, que eu não vou contar aqui. Por isso, acho que ela gostava de perninhas de rã. Como música favorita, pois música latina, eu vou contar-vos rapidamente porquê. Bom, para quem não sabe, há um filme da Disney, que se vocês não viram, eu recomendo muito para vocês vejam. Mas eu não vou entrar muito por aí, porque se vocês quiserem, mais para a frente, eu posso gravar um vídeo só a falar sobre os meus filmes favoritos. Porque eu nunca falei aqui muito sobre esse tema aqui no canal. Deixem aí abaixo nos comentários se vocês querem que eu grave um vídeo e falar sobre os meus filmes favoritos. E há um filme que eu gosto muito mesmo, que é o Coco, da Pixar, da Disney. Vocês vejam, se vocês não viram, vejam. Mas eu recomendo a vocês verem com alguém da vossa família. E assim, vocês vão chorar. Estás já a dizer, aquele filme é para chorar. Toda a santa pessoa, toda a gente que vê aquele vídeo chora. Há lá uma parte que é crucial. E assim, o filme todo, tu estás a ver o filme normal. Mas quando chegas àquela parte, tu vais-te fazer chorar. Eu, que sou muito difícil de chorar. Eu sou uma pessoa que é muito difícil, muito difícil de chorar mesmo. E com filmes, então, é muito difícil de chorar. E o Coco conseguiu fazer com que eu deitasse umas lágrimas. E não só chorar, mas aquele filme faz-nos pensar muito. E assim, o filme é muito bom. O filme é tão bonito, vocês têm mesmo que ver o filme. Bom, continuando. Porquê que a Conchita teve aqui, eu escolhi música latina? Porque há uma música muito boa no filme. Que inclusive ganhou Oscar de melhor música original. É a música que eu vou dizer-vos a seguir. Ela ganhou um Oscar de melhor música original. É verdade, eu fiquei muito feliz. Que é o Remember Me. Remember Me. E quando eu canto o Remember Me ao pé da Conchita, pode dizer-se que ela passa-se. Mas passa-se literalmente. Eu tenho alguns clipes, eu vou deixar passar-vos aí agora. Remember Me. Though I have to say goodbye. Remember. Don't let it make you cry. Remember Me. Ai mãe, que medo. O moço... Não, não. Não me mates, por favor. Não. Ela passa-se. Por isso, como o Coco não é o filme, passa-se no México e a música é música latina. É por isso que eu pus aqui que a música favorita da Conchita é música latina. E como cor favorita pus verde, porque ela tem os olhos verdes. Então, eu acho que a Conchita gosta de verde. Não sei. Mas acho que é uma cor que combina com ela. E como sim, pus carneiro. Porque a Conchita nasceu dia 6 de Abril, para quem não sabe. Por isso, ela é carneiro. Bom, agora eu comprometi. Vou finalmente fazer o animal de estimação da Conchita. Que vai ser uma gata chamada Isaura. É verdade. É para fazer. Vamos fazer. Bora. Bom, vamos começar a fazer a Isaura. Olha, já veio aqui fêmea e tudo. Vamos já escrever aqui Isaura. Vocês viram que pronto. Eu troquei. Agora vou ser uma gata a partir de agora. Bom, continuando. Raça. Ai, se eu fosse um gato, que raça é que era? Balinês, bengalês. Isto é como a Conchita, não é? A Conchita é mais ou menos isto. Mas eu não sei. Eu se fosse um gato, não sei se era um gato assim. Vamos ver o que é que há mais. Ai, um gato preto. Eu adoro gatos pretos. Mas eu não seria um gato preto, acho que não. Não sei. Mas eu adoro gatos pretos. São os meus gatos favoritos. Eu não sei. Eu se fosse um gato, que o gato aqui era. Ah, este aqui também, que é parecido à Conchita. Aliás, este gato é muito parecido à Conchita. Isto é a Conchita que estava aqui no jogo. Olha, eu vou deixar isto mesmo. Assim, já que a Conchita é uma mulher, não é? Eu não consigo estar aqui e falar sério. Eu vou ver a fotografia dela aqui embaixo. Mas sim, olha, eu vou ser um gato igual a Conchita. E, bom, eu queria mudar a cor dos meus olhos. Foi por olhos verdes. Porque eu tenho os olhos verdes. Por acaso, eu e a Conchita temos os olhos verdes. Ai, que lindo. Bom, olhos verdes, verdes, verdes. Ah, está a pôr um olho de cada cor. É verdade. Mas eu não vou fazer isso. Tá, eu não vou pôr coleira. Porque eu não acho muito piada a gatos com coleira. Porque os gatos são animais selvagens, não é? Nós, por muito que nós queremos domesticar-los, os gatos são animais selvagens para mim. Eles apenas convidem connosco. Vamos pôr aqui os meus traços. Ora, eu se fosse um gato, seria... Vamos ver. Aventureira. Eu seria aventureira. Seria simpática. Acho que sim. E imperativa. Eu já sou, não é? Por isso, isto são mais ou menos os meus traços, não é? Aventureira, simpática e gato. Então, pessoal, foi este o meu vídeo, o nosso primeiro gameplay. Assim, espero que tenham gostado. Assim, há muito tempo que eu não gravava gameplays e é um vídeo que eu gosto muito de gravar. Porque estou a conversar com vocês, estamos todos aqui ao mesmo tempo, não é? Descobrir coisas novas sobre a vida. Bom, pessoal, então foi isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o vosso gostei aí embaixo. Se inscrever no canal, tá? E partilhem este vídeo, partilhem, 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 partilhem para a nossa série de Sims 3 bombar aqui no YouTube. E, assim, partilhem com os vossos amigos, partilhem com as vossas famílias, com as vossas primos, com as vossas tias, com o gato, com o cão, com toda a gente. Assim, somos quase que aos 300 inscritos, faltam poucos, por isso, digam-lhe aos vossos amigos para virem conhecer aqui o canal, para me virem conhecer, tá? Siguem-me também no Instagram, como eu já disse, é isaura.oficial. E foi isso. Um grande beijo para vocês e tchau! Agora eu apanhei esta mania de andar com a cadeira para trás, agora eu não faço mais nada.